Quinzenas de piso laminado aqui na Riviera Decorações, toda a linha da Wilka Flor pra você, mas preço aqui ó, no Prime, manda. Linha Prime, 65,90 m² colocado em... Doze vezes, sem juros, zero em oito, agora em doze vezes, tapete. Um e meio por dois, pronta a entrega, olha a quantidade de variedade, 199,90 a peça, rua Antônio de Barros, 420, o telefone 55559988. Ou também tem o WhatsApp pra você, 999513849, venha pra loja, tapete, sagrado em variedade, cortinas, tudo pra sua casa aqui, Riviera Decorações.